Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E hoje pessoal estamos aqui para mais um episódio de Minecraft, a série E galera, esse é o quinto episódio e o último episódio que eu vou ter que ficar de couro e espada de pedra Galera, para quem não está entendendo, eu vou explicar para vocês Todo mundo que está participando da série e vai para a BGS com a gente, fez uma aposta Se em cinco episódios a gente morrer três vezes, ou seja, perder as nossas três vidas Nós temos que pagar um mico muito, mas muito doido na BGS Parece que até agora, eu não sei bem, mas parece que até agora só o Havanha morreu três vezes Então só ele vai ter que pagar o mico Por enquanto, eu não sei ainda, ao certo, desculpa gente, eu errei Mas se tiver mais gente, pode comentar aí Quem morreu mais de três vezes em cinco episódios de Minecraft, a série Pode comentar aí embaixo quem morreu, que eu vou fazer um mico louco para eles Mas é isso galera, eu estou aqui no último lugar que eu estava Era uma casa de Enderman que estava ali perto, deixa eu virar morcego, que toda vez eu quase morro ainda Ainda bem que não tinha nenhum buraco, senão já ia morrer já E tinha uma casa de Enderman Eu matei algumas vacas aqui por perto e eu estava pensando, ah, eu vou fazer couro Mas não, não precisa fazer couro porque a gente já está chegando ao final O final da aposta E no próximo episódio eu já vou poder estar de Iron Então eu vou pegar os couro que eu achei e vou fazer uma bolsa Vamos ali, vamos ali Beleza, fiz a bolsa Agora a gente vai poder guardar os nossos itens aqui Porque a gente tem muitos itens e eu gosto de explorar, entendeu? Então eu vou ter que explorar Guardei todos os itens, todos os itens Aí beleza, beleza, muito bom, muito bom Deixa eu deixar o picareto para cá, aí beleza Iron, aí pronto, tá bom assim, tá bom assim Vamos começar a explorar então, vamos começar a explorar E vamos que vamos Para começar eu estava pensando em ir nessa torre aqui, né Porque tipo, ela está quebrada E no Minecraft a série passado as torres não eram quebradas Então vamos dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa Espera, acho que está um pouco de lag Aí beleza, teia é muito bom para a gente Bota, né, vamos colocar A bota eu acho que já tem uma boa, né Então não precisa de bota E vamos descer aqui Vamos começar a descer e ir explorando essa torre de cima para baixo, né Porque no Minecraft a série passado tinha um gigante aqui louco E ele acabava... Ele acabava, como que fala? Matando a gente, muito fácil Então tem que tomar cuidado Ó, aqui tem aranhas e tal Mas qualquer coisa a gente já sai voando e foge delas Aí, aranhas Quebra aranha, beleza E iron e carvão Boa Tem mais coisas aqui embaixo Vamos ver Vamos ver Mais iron e potinho O potinho deixa aqui, o ovo eu pego É... Aí, vamos quebrar isso aqui também Aí, beleza E quebrar o de zumbi Para nenhum zumbi nascer Estranho que nenhum nasceu, né Eu cheguei perto e nenhum nasceu E paz de iron Tá, beleza Vamos quebrar aqui então o resto que falta E meio que pegar tudo Eita caramba, eu levei um ataque do que? Ah lá, tem aranhazinho Tá, vamos embora aqui Opa, tem uma bússola Não sei porque que a bússola serve aqui nesse mundo Mas vamos ver, né Vamos testar Ah, ela aponta para... Ah, a bússola aqui aponta para o último lugar que você morreu Então foi tipo lá no spawn lá, desde o começo Então, vamos que vamos É, eu preciso dar uma picareta E vamos olhar aqui no mapa, né O que a gente tem aqui no mapa? Ó, eu estou vendo várias coisas estranhas Várias coisas estranhas mesmo Isso daqui, pelo visto, é a nossa torre, né E ali tem uma cruz Que provavelmente deve ser aquele negócio que tem água, entendeu? Tipo, água É, óbvio, né Está no mar Mas tem uma ponte Mas eu vou dar uma passadinha lá Só para conferir mesmo Porque vai que não é, né E do lado dela tem um menorzinho ali Não sei se vocês estão vendo, ó Tem uma coisa menorzinha Aqui, ó, é mesmo, ó Falei para vocês Ela é tipo uma esfera Que tem uma ponte Eu não sei muito bem para que serve isso aqui Porque no outro Minecraft série Eu sempre vim aqui, mas nunca tinha nada, né Só que agora tem minério aqui perto, ó Vamos pegar essas minérias aqui Vamos pegar essas minérias O bom do morceio é que a gente entra em qualquer lugar, ó O Amazonian, galera Não sei se eu já mostrei para vocês em vídeo, eu acho Ele faz o quê? Vamos ver aqui O Amazonian, ele faz Amazonian em gote Que faz os itens da mulher maravilha Sim, eu já mostrei no segundo episódio, ó Segundo, ou não Terceiro episódio, isso Terceiro episódio E aqui do lado tem mais alguma coisa Peraí, é para cá, para cá, para cá, para cá Aqui, ó Ali tem um portal do Nether Vamos até marcar aqui Já vou até marcar esse portal Porque ele está sem água nenhuma Então a gente já vai poder vir para cá A hora que precisar É... Dede... Portal do Nether Boa Vamos colocar o portal do Nether Que na hora que a gente precisar entrar no portal do Nether A gente vai vir aqui Para entrar no portal do Nether E aqui nesse mapa Provavelmente é essa torrinha aqui, ó Ah, galera Eu sei Eu sei que torre é essa Sério Eu sei que torre é essa Porque... Opa, uma calça É de couro também, não é? Ou não é de couro? É de couro Só está pintado Tá, não sei Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Essa calça E... Espada, né Vamos levar também espada Esse livro, não Madeira, pedra Espada, osso E peixe Vou levar bastante tocha também Porque tocha a gente vai precisar Ó, e pão Vou levar pão também Olha isso, galera Tem coisas boas aqui, hein Tem coisas boas Outra calça aqui de couro Só que ela não é pintada Mais madeira, peixe, osso Teia E também tocha Vou levar esse olho de aranha também, galera Porque provavelmente vamos precisar Também, futuramente, assim E vai ser meio complicado de encontrar Tá Agora essa é a questão Estou no quinto episódio Estou no quinto episódio Eu sei Como que eu falo? Tipo, como que eu explico pra vocês? Eu mais ou menos sei o que tem ali embaixo Porque, tipo É meio que uma dungeon E eu já vi Eu já vi esse mod Não lembro qual mod que era Mas eu já vi E lá é perigoso pra caramba Se eu morrer Eu vou ter que pagar o desafio também Eu estou em dúvida Será que eu entro? Ou será que eu não entro? Vamos entrar, galera Vamos entrar Vamos entrar Mas primeiro eu preciso de uma bolsa Eu já tenho a bolsa Mas eu preciso de outra bolsa Que dê pra carregar mais coisas Eu vou ver se eu encontro Alguma vaca aqui Porque lá deve ter Tipo, muita coisa Provavelmente deve ter, né? Então vamos ver se a gente Encontra alguma vaca aqui Antes de entrar ali dentro Aqui, ó Vaquinhas, vaquinhas, vaquinhas Vem aqui Nossa, olha que Que capacete da hora Pega Ai, caramba Lag, galera Lag Lag Vou ter que dar uma relogada Bom, galera Voltei Dei uma legada Aqui Eu não sei o que que é Mas é tudo do meu computador, galera Eu não sei o que está acontecendo Minha internet está muito ruim ultimamente Mas eu vou tentar consertar, né? Porque a gente precisa consertar Vamos lá, então Eu acho que está sem lega Agora deixa eu quebrar um bloco aqui Para a gente ver Aí Aí Aí, pronto Eu vou entrar assim mesmo Eu vou entrar assim mesmo Vou fazer o que, então? Eu vou deixar os nossos itens importantes Aqui no baú Vou deixar os itens importantes Aqui no baú Não importa Vou deixar algumas coisinhas Aqui no baú Peraí, deixa eu ver Aqui Vou deixar o ender set aqui E daí Se caso der alguma treta assim A gente morrer A gente faz o ender set lá perto de casa E pegamos tudo lá Beleza? Vamos lá, então Deixa eu pegar aqui Aqui, 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 aqui Mais Coro Coro Vou levar o coro E as tochas eu vou levar também Beleza? Vamos descer, então, pessoal Vamos descer Vamos descer Vamos que vamos Deixa eu ligar o Gamma Bright aqui E é nóis, galera Tô com medo Tô com medo Porque se eu morrer Já era Vou ter que pagar o mico Porque eu só tenho uma vida Então vamos Vamos, Edu Vamos, Edu Sem medo Sem medo Tô escutando barulho Deixa eu iluminar aqui Aqui, galera Eis a questão Eu entro por onde, né? Eu entro por onde? Tem três entradas Três entradas são perigosíssimas Por onde eu entro? Vou entrar por aqui que tem um bolo Vou entrar por aqui que tem um bolo mesmo Vou quebrar tudo isso daqui Porque se eu precisar voltar Voando correndo, eu volto E é isso, gente E é isso Aqui é uma dungeon É perigosíssima essa dungeon Mas vamos que vamos, né? Pão e teia Olho Bastante olho Vou levar o olho Caramba, tô com medo, gente Sério Tô com medo Come esse pão aqui Bigorna Eu vou levar embora essa bigorna Porque provavelmente aqui na sadão Já vai ter alguns livros E a gente encontra Já vai ter bigorna pra encantar Ó, já temos uma espada Pra quando sair Dessa aposta Já poder usar A nossa espada Então vou levar a espada também É... O que mais? O que mais? Forno Tem aqui também Aqui não tem saída É, galera É tensão aqui dentro, hein? É tensão Aqui é escuro pra caramba, ó Vou até colocar uma tocha Pra vocês verem Ó, escuro pra caramba Só tá claro Porque eu tô com gababrite Então era pra estar Cheio de bicho Não sei o que tá acontecendo Ainda bem que não nasceu nenhum Caramba Vamos ver, vamos ver Vamos ver Nada aqui também Nada aqui Vamos lá, então Gente, eu tô tenso Sério Tô tenso Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar Não, eu não vou voltar não Por aqui tá, ó Aqui tem outra escada Vamos descer, então Vamos descer Vamos descer É nóis Ali tem um spawn Ali começa a ficar preta a situação Não, não Preta não Preta que eu quis dizer Começa a ficar feia Não Vocês entenderam Começa a ficar, tipo Complicado Complicado Desculpa, desculpa É gíria daqui de Londrina Mas beleza É, vamos Ver o que tem aqui primeiro Antes de ir lá naquele spawn Porque aquele spawn lá é perigoso Nossa, tem um corredor gigante aqui, galera Será que a dificuldade do servidor Tá no Tá no hard? Sei lá Porque não tá nascendo bicho A gente tem que ver isso aqui Tá estranho Era pra tá nascendo muito bicho aqui Muito mesmo Então vamos quebrar Aproveitar que não tem Caiu Já viu que tava estranho Bom, galera Voltamos E eu tô gravando isso aqui Só de noite Porque eu não sei por que raiz Deu um problema no servidor Aquela hora E eu não consegui mais gravar Depois daquele lag, galera Então vamos que vamos Vamos continuar o vídeo aqui E a gente precisa terminar de explorar, né Essa 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 dungeon, né Que tem aqui E vamos que vamos Então, galera Vamos lá É, eu preciso fazer o que, gente Eita, nós Tem barulho Tô escutando barulho já Caramba O negócio tá bruto Mas o que eu preciso fazer, galera Eu preciso encontrar bastante coisa Porque esse daqui É o quinto episódio Só que tem um porém, né Eu posso Eu tenho que encontrar bastante coisa Mas eu não posso morrer, né Que nem eu falei no começo do vídeo Então a gente tem que ser cauteloso Mas eu vou louco, galera Eu vou louco Se eu morrer Se eu morrer Eu vou pensar dessa forma Peraí Se eu morrer Vai, vai Ser bom, entendeu Vai ser bom Não, não vai ser bom Sabe Mas vai ser bom pra vocês Eu sei que vocês vão rir pra caramba De ver eu pagando desafio Então Então eu não tô nem aí Eu vou perder o medo Se tiver que morrer Morreu Morreu Então vamos que vamos Vamos na loucura aqui E vamos encontrar Mais coisas Mais bicho Mas óbvio, né Eu vou fazer o máximo Pra não morrer Mas se eu morrer Fazer o que, né Eu vou ter que pagar o desafio Então vamos que vamos Eu preciso encontrar algumas coisas Por exemplo Esse bolo aqui Tava aqui, né Então eu já passei por aqui Vamos então pra cá, né Pra cá Eu lembro que tinha uma descida Em algum lugar Só não lembro onde Ferrou Ferrou Pra cá Esse baú a gente já pegou Eu acho que é pra cá, hein Eu vou começar a voar Isso, eu vou começar a voar Aqui, ó Encontrei Encontrei É aqui que a gente desceu E o servidor caiu É pra cá, então Vamos lá Aí Aí Pra onde agora? Pra onde? Aqui, ó Aqui tem um negócio Que a gente precisa quebrar Então vamos quebrar já Antes que nasça algum bicho, né E vamos que vamos, ó Ixi, aqui Tá travado esse baú Vamos Sela, galera Sela E tem um mudane Mudane Não sei o que lá Não sei o que que é isso Mas é um negócio bem complexo Vamos levar, né Porque vai que a gente vai Usar isso aqui futuramente, né E também tem Enderlily Enderlily? Sério? Que nome estranho Também eu não sei pra que serve Mas vamos levar, né Porque a gente não sabe Pra que que serve esse negócio Mas beleza É... Vamos dar uma vortinha aqui Eu lembro que... Eita, escutei barulho de zumbi Quebrou coisa Ai Caramba Caramba Tá, desviei Nossa, fui ninja agora Caramba Eita Eita Eita, tá travando Sério? Tá, tá, beleza Beleza Vamos Vamos então Procurar mais coisas Vocês estão vendo Tá ficando perigoso já Tá ficando perigoso o negócio Mas vamos que vamos Vamos pegar todas essas coisas Que tem aqui no baú Carne Muita carne Boa Que susto Eu escutei o barulho de pegando fogo E eu pensei que... Que tinha algum creeper perto Eita É pra cá Pra cá Beleza Pra cá Aí, pronto Temos já um... Um tanto bom Um tanto bom Vamos lá Ah, uma assa dourada Boa Vamos que vamos Aí, aí, aí Mais tocha Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Não tem pra onde correr Ferrou Ainda bem que estão brigando Ainda bem que estão brigando Foi, aproveita Aproveita Nossa, é três É três É três Corre, corre, corre Corre, do Corre, do Corre, corre, corre Caramba Caramba Que sufoco Tá dando uns lagzinhos Eu já sei o que é, galera É que eu esqueci De desativar meu antivíduo Mas toda vez que eu deixo o antivíduo desativado Dá esses lagzinhos Tô com medo Tô com medo, sim Tipo Eu, eu não tô Tipo, eu não vou ligar se eu morrer Mas porque eu tô com medo Eu tô com medo Então Então vamos, né Vamos, ó Nosso life tá quase regenerando Tá quase completo Eu vou comer a maçã Vou comer louco Agora eu vou comer louco Vamos louco Vamos louco Vamos louco Aproveitando que a gente tá com uma absorção Muito Nossa Isso aqui é gigantão Caramba, matei ele Matei ele Peguei os negócios Opa Opa, aqui 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 Quebrei Quebrei Boa Boa Conseguimos Conseguimos quebrar Tá, pelo menos aqui não vai nascer mais Eita Chegamos no fim da dungeon No fim Tem um baú ali, ó Tem um baú ali Vamos ver Flecha Isso aqui eu já tenho um É... Olho de aranha Vou levar também E teia também Porque a gente vai precisar pra fazer backpack Esses negócios assim, né E aqui tem uma dungeon, galera Meu Deus Pera Vamos ter que dar Caramba Muito minério aqui Opa Eita, tem outra dungeon aqui Tem outra dungeon aqui embaixo Ai Barulho Cabeça Cabeça, galera Cabeça de Wither Cabeça de Wither Achamos muito fácil agora Pera Minha espada quebrou Minha espada joguei Minha espada fora Tá travando pra caramba Pera Eu tô com a absorção, gente Eu tô com o poder Vamos que vamos Vamos que vamos Loucura total aqui, ó Nossa, esse daqui pula, hein Caramba 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 Vai, mata ele Nossa Ele deu um pulaço em cima de mim Um pulaço Ó Temos uma cabeça já De Wither Calma Uma cabeça de Wither Encontramos Muito fácil Foi muita sorte Tá Uma cabeça de Wither Tem outra cabeça de Wither aqui Beleza Ó, tem um zumbi Um zumbi preso ali, ó Ah, meu Deus Quebrei o lugar pra ele passar Ah, meu Deus Eu vou ter que pegar a cabeça Sai de mim, zumbi Sai de mim Sai de mim Sai de mim Não Ferrou Ferrou, galera Ai, meu Deus No último episódio Eu morro Sério Eu vou ter que pagar o desafio agora Vou ter que pagar o desafio Ferrou Ferrou Eu peguei a cabeça, pelo menos Peguei a cabeça Um ponto bom, pelo menos Perdi minhas três vidas Minhas três vidas Pra quem não sabe Eu já morri duas E agora essa aqui era a última Caramba Tô ferrado Nem imagino que o desafio Fique mico Eu vou pagar Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Me desculpa aí pelo corte Tão grande, né Que eu tive que dar Mas não foi culpa minha Foi o servidor Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham uma ótima tarde Falou Fui Tchau